Memória Rádio MEC 100 Anos no Ar A série que você vai ouvir é parte das comemorações do centenário da Rádio MEC. Serão 100 programas apresentando produções dedicadas à música instrumental, popular e de concerto, além de literatura, dramaturgia e educação. Prepare-se para uma verdadeira viagem no tempo. Vamos reviver os momentos marcantes da nossa Rádio MEC. No episódio de hoje do Memória Rádio MEC, ciclo Nelson Freire, um brasileiro do mundo. A série traz uma conversa entre Lauro Gomes, apresentador e produtor do programa, e o artista convidado. Aqui neste episódio, o pianista Nelson Freire, que fala sobre sua prodigiosa carreira no piano. A série conta com performances raras do artista. Uma quando se apresentou no primeiro concurso internacional de piano do Rio de Janeiro, e outra quando Nelson Freire se uniu à Orquestra Sinfônica da Rádio MEC em 21 de setembro de 1966. Ciclo Nelson Freire, um brasileiro do mundo. Estamos dando início ao ciclo Nelson Freire, um brasileiro do mundo. Nelson Freire é o maior gênio da arte do piano em nossa terra, e é considerado um dos maiores intérpretes do instrumento em todos os tempos. Nessa simples homenagem que estamos realizando com o notável intérprete brasileiro, todos os programas vão ser iniciados com o depoimento do Nelson, e ele começa a série dedicando sempre a entes queridos seus. Então, vamos à palavra de Nelson Freire. Eu gostaria, você sabe que eu não gosto muito de falar de mim mesmo, então eu queria que essa série de programas fosse dedicada a pessoas que foram fundamentais na minha vida, e sem dúvida eu tenho de começar pelos meus pais, que desde cedo, desde criança, perceberam a minha vocação, e tudo fizeram para que eu me tornasse... Se eu sou o que eu sou, eu devo a eles, realmente, né? Tenho de dizer isso. Desde pequenininho eles me incentivaram. Me lembro a primeira vez que me levaram ao cinema, eu tinha três anos, que foi para ver aquele filme A Noite Sonhando, de Chopin, e foi em boa esperança num cinema, num cineminha que tinha lá, e só passava uma sessão por noite. Claro que eu era criança de três anos, não podia ir ao cinema, né? Mas me levaram escondido, devem ter falado com o porteiro, e disseram, quando estiver escuro você entra, Nelson fica quietinho. E eu sempre, nunca me esqueci daquele filme, você deve ter assistido também, né? É isso. Não, Cornel Wilde, é. Que tem aquela cena que ele está doente, está tocando, e depois tem sangue no teclado. Então, quando ele vem, vai dar um concerto em Paris, ninguém conhece ele, e anuncia como se fosse ilícito. E a sala está às escuras, né? Ele começa a tocar, e aí vem Jorge Sandro com dois candelabros, assim, e todo mundo vê que é o Chopin. Mas, então, eu gostaria que esse primeiro programa fosse em memória deles. Então, vamos... Você começou a estudar na sua cidadezinha, né? Foi com alguma professora, foi com uma irmã sua que já aprendia, como é que foi? Minha irmã Nelma tocava, e foi por causa dela que eu comecei a tirar de ouvido as obras que ela tocava e tudo mais. E, por iniciativa própria, eu quis aprender a ler música. E, primeiro, eu aprendi com uma freira, lá de Boa Esperança mesmo, que me ensinou as claves, né? E, depois, aí passei para um professor em Varginha, que era o professor Fernandes, um uruguaio. E era uma maratona, a gente levantasse às cinco da manhã, quatro, quatro e meia da manhã, para chegar lá às oito, quatro horas de jardineira, né? Não era nenhuma, jardineira em estrada de terra, mata burro, e o ônibus atolava, e quatro horas para ir, quatro horas para voltar. E, eu tive doze aulas com esse professor, que, finalmente, depois chamou meus pais e disse que não tinha mais nada a ensinar, que a família teria de tomar uma decisão, meu pai teria de tomar uma decisão, contou o meu futuro. E, realmente, aí, ele mudou completamente o destino da família, por minha causa, né? A família toda se mudou de Boa Esperança, sul de Minas, interior de Minas, onde todo mundo se conhecia, vários irmãos e irmãs, família, pais, tios, tudo, primos, e veio para o Rio, para o Rio de Janeiro, a fim de que eu pudesse. E você estava com quantos anos e você começou a estudar com quem aqui? Aqui tem um período um pouquinho difícil, que foram os dois primeiros anos que eu passei por vários professores, e nenhum dava certo, porque eu tinha a minha maneira. Eu era um pouco rebelde, assim, apesar de tímido, era muito... Tinha uma personalidade forte. E não me adaptava a ninguém. Até que, finalmente, mas isso está no filme, que todo mundo, as pessoas já viram, não vou ficar repetindo aqui a história, que foi com a Nisobino e tudo mais. E você quer saber o quê? Com quem que eu estudei? Bom, meus mestres, minhas mestras principais aqui, posso dizer praticamente as... Foram a Nisobino e Lúcia Branco, né? A Nis era assistente da dona Lúcia, que era uma grande mestra, que, aliás, em outro programa, eu quero fazer um programa em homenagem a ela. Ô, Nelson, eu gostaria que você falasse do concurso internacional, o primeiro grande concurso internacional de piano aqui do Rio de Janeiro, quando você tinha 12 anos e você estava começando a sua carreira. Eu tinha acabado de fazer o concurso do SB, tocando o quinto de Beethoven, e as organizadoras do concurso ligaram para a dona Lúcia, dizendo, não, vai haver o primeiro concurso internacional, grande acontecimento aqui no Brasil, e queríamos que o Nelson fizesse. Eu acho que não devia haver limite mínimo, porque eu tinha 12 anos. E a dona Lúcia falou comigo, disse, olha, Nelson, estou te convidando para fazer esse concurso, só que você nem pense que você vai chegar às finais, porque vão vir pianistas muito mais velhos que você, de 30 anos, do mundo inteiro, mas, de repente, é uma coisa boa para você ter contato com, sabe, com esse mundo musical, com estrangeiros, mas não pense nunca em chegar às finais. E eu me inscrevi, e cheguei às finais, não é? E foi um acontecimento muito marcante na minha vida ali, eu fiquei conhecendo muita música, muito mundo da música, realmente aquilo, acho que foi a divisão de águas, assim, que realmente ali eu... optar eu nunca optei, porque nunca eu fiz essa coisa, você ou... Às vezes perguntava, mas eu respondia assim, inconscientemente, porque eu já tocava piano, comecei tocando piano tão cedo, mas ali realmente eu percebi que pertencia àquele mundo, não é? Porque até então era muito difícil ser pianista, porque tinha o colégio, tinha a praia, quer dizer, meus pais foram formidáveis também nesse sentido de que nunca me trataram, sempre separaram o pianista da criança, quer dizer, nunca me trataram como se fosse um prodígio, uma coisa fora do comum. Eu tive a mesma educação que meus irmãos tiveram, ia à escola, ao colégio e tudo mais, brincava, nunca fui forçado a estudar, mas aí... Então, o piano era um pouco uma coisa assim que meio secreta minha, porque eu não podia compartilhar aquilo com pessoas da minha geração, com os crianças, colegas de colégio, não podia. Então, aquilo meio mundo à parte assim, meio ET, um pouquinho assim, mas ali naquele concurso realmente ali eu me identifiquei. Aí eu falei, ah, não, faço parte disso. Bom, aí no concurso você ganhou uma bolsa de estudos e foi então para a Europa. E lá na Europa o que aconteceu? Na Europa, acho que a coisa mais importante que aconteceu na Europa foi no início da minha amizade com a Marta Aguerich. eu fui para estudar em Viena, estudei com Bruno Zaydelhofer, que foi o professor do Guda, e tinha 14 anos, sei, saí do Brasil com 14 anos sozinho para a Europa, para a Viena, não é, não é? E você não tinha nunca saído do Brasil, não é? Nunca tinha saído do Brasil, nem só São Paulo e Minas Gerais e Vitória, Bahia e pronto. E já falava algum idioma ou foi assim? Eu aprendi um pouquinho de alemão antes de ir, não é? Mas sabia já, nein, sabia formular as perguntas mas não entendia as respostas. Então me perdia nas ruas de Viena e... Então vamos ouvir este raríssimo momento de sua participação no primeiro concurso internacional de piano do Rio de Janeiro tocando o concerto número 5 de Beethoven Imperador. A voz que anuncia é do nosso querido Paulo Santos e queremos agradecer muito ao nosso estimado técnico de som Roberto Monteiro pela dedicação e pela recuperação desta gravação histórica. Nelson Freire é o mais jovem dos pianistas de apresentar no Teatro Municipal no concerto das provas do primeiro concurso internacional de piano. Nelson Freire se fez ouvir na prova semifinal com a tocata de Claudio Santoro e de Chopin o estudo opus 10 número 4 mazurka opus 33 número 2 e balada opus 52 todas as três de Chopin e o classificou para a prova final hoje no Teatro Municipal. Portamos portanto o primeiro movimento do concerto número 5 de Beethoven. o primeiro movimento no Teatro Municipal O que é isso? 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 O que é isso?